Olá, eu sou a professora Fabiola Andrade e faço parte do grupo de pesquisadores do Cartolab, o Laboratório de Cartografia e de Sistemas de Informação Geográfica, SIG, da Escola Politécnica na Universidade Federal da Bahia. A missão do nosso laboratório é promover pesquisa e ensino nas áreas de cartografia e SIG, com foco na utilização de dados abertos e software livre. As principais linhas de pesquisa estão relacionadas à gestão urbana, apoio às comunidades, segurança pública, geocolaboração e infraestrutura de dados espaciais. Na linha da cartografia, destacamos dois projetos que estão em andamento. Do lado esquerdo podem ser vistas algumas imagens do projeto desenvolvido com a Secretaria de Patrimônio da União, SPU, ligada ao Ministério da Economia, que consiste em fazer o levantamento de todo o acervo analógico existente nessa instituição e, posterior, conversão para o meio digital, através de digitalização, vetorização, tratamento topológico, organização e banco de dados geográficos e, finalmente, construção de uma infraestrutura de dados espaciais interna à SPU, integrando as diversas unidades dessa instituição no Brasil. Do lado direito podem ser vistas também algumas imagens do projeto de apoio ao mapeamento de comunidades no município de Salvador. Esse projeto faz parte de um projeto maior, o Qualy Salvador, onde é possível observar o mapeamento de algumas comunidades com utilização de drones para produção de ortofotos e extração de dados vetoriais, inclusive em três dimensões, dessas comunidades. Na linha de sistema de informação geográfica, também destacamos aqui duas linhas de atuação, uma na área de saúde e a outra no apoio a grandes eventos. Do lado esquerdo temos algumas imagens do GeoSaúde, que é um projeto desenvolvido em parceria com as unidades de saúde da UFBA e a Fiocruz, para mapeamento de áreas críticas em saúde relacionadas a arboviroses, como zika, dengue, chikungunya e também a leptospirose. Esse mesmo grupo tem apoiado o GeoCombate, que é uma equipe mais recente, que envolve não só professores, professores, mas também pesquisadores de instituições públicas, no espalhamento, no mapeamento do espalhamento da Covid-19 no estado da Bahia, nesse ano de 2020. Do lado direito, a gente pode observar um outro projeto na linha de SIG, em parceria com o Corpo de Bombeiros da Bahia, para mapeamento de pontos críticos de atuação desta instituição em grandes eventos. Essas imagens trazem o mapeamento desses pontos de atuação dos bombeiros no Carnaval de Salvador, no ano de 2020. Também já foi aplicada essa mesma metodologia para a festa de Emanjá e outros eventos de grande porte, onde o Corpo de Bombeiros precisa atuar e definir o posicionamento estratégico das equipes e dos seus postos de atendimento. Outras atividades também desenvolvidas na linha da infraestrutura de dados espaciais envolvem, por exemplo, o apoio à INDI, que é a IDE nacional, e também a IDE Bahia, desenvolvida no âmbito do governo do estado baiano. Também este grupo visa construir uma infraestrutura de dados espaciais interna da universidade, integrando as diversas unidades da instituição, que são produtoras e disseminadoras de dados geográficos através de suas pesquisas, ensino e também extensão. E neste contexto de uma IDE universitária, temos trabalhado em parceria com outras universidades que também têm IDEs para a construção da rede IDEA, que seria uma rede de infraestrutura de dados espaciais acadêmica. Nesse contexto, o Cartolab está aberto para desenvolvimento de outros projetos em parceria. Dentro da temática de cartografia e SIG, a gente apresenta aqui também no banner alguns dos professores que atuam dentro dessa área e os nossos apoiadores. Obrigada. 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 Obrigada.